Olá, galera! Estou muito bem com a missão e a gente está sobre o setor Ferris. Estou aqui com uma manhã de novo. E vamos ver o setor Ferris. Estou fazendo o setor Ferris. Esse é o setor Ferris. Esse é o setor Ferris. O setor Ferris é o setor Ferris, que é da Alemanha. Eu acho que não é isso, de lá! ...o setor Ferris é difícil. A gente vai escondidinho aqui no Pantinho. Não, é aquele feitinho do Pará, escondido. Que bá, que bá, que bá, que bá. Mas mesmo com a condição climática precária, o passeio está bem legal. Valeu, galera.